Música Dando início à mesa número 3, intitulada Crise Hídrica, o que tem sido feito e o que fazer. Para desenvolver esse tema, foram escolhidos dois especialistas. E que eu chamo para compor a mesa. Inicialmente, o doutor Rui Brasil Assis, por favor. Coordenador dos Recursos Hídricos da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. O doutor Rui Brasil, por favor. O doutor Rui Brasil foi assessor, em diversos momentos, da Secretaria de Recursos Hídricos. Trabalhamos juntos no Departamento de Água e Energia Elétrica por alguns momentos. É uma pessoa muito influente na parte de Recursos Hídricos. Foi membro, atuante do Comitê da Bacia do Piracicaba e Capivari de Jundiaí. É uma honra o senhor estar presente. Muito obrigado, doutor. Boa tarde a todos. É uma satisfação, uma honra também para mim, estar aqui novamente na Unicamp, onde já tive muitas oportunidades, nos bons tempos aqui do CBH-PCJ. Cumprimentar a mesa aqui, o professor Teixeira, com quem tive o prazer de conviver, como ele mesmo disse, no DAE por um tempo, o professor Orlando. E o professor Tundizi, que dispensa apresentações. É uma honra dividir esse espaço aqui com o professor Tundizi, com quem certamente todos temos muito a aprender. Bom, em primeiro lugar, em nome do nosso secretário, o professor Benedito Braga, que deveria estar aqui, foi convidado, mas, infelizmente, devido a compromissos lá na secretaria e no governo, não pôde estar aqui e me colocou nessa difícil missão aqui. e tentarei passar a vocês, então, algumas informações sobre o momento que nós estamos vivendo. Eu vou passar, eu vou falar um pouco para vocês daquilo que são as nossas ferramentas. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu vou passar rapidamente pelas ferramentas que nós utilizamos usualmente, que são o nosso sistema de gerenciamento, o nosso sistema de planejamento, a infraestrutura que temos. Falar um pouco da crise e das ações que estamos desenvolvendo. e de algumas das lições que, certamente, precisamos aprender com esse momento que estamos passando. Bom, no estado de São Paulo, nós temos uma boa infraestrutura hídrica, representada por obras hidráulicas. O estado foi, de longa data, foi construindo essa infraestrutura. Entretanto, nós percebemos, não são muitas, muitas obras, não chega a uma centena de obras de grande porte significativas. O que eu gostaria de ressaltar aqui é que a maior parte dessas obras, elas são obras de uso múltiplo ou para geração hidrelétrica. Nós temos pouco mais de 1,4 bilhão de metros cúbicos em reservatórios destinados ao abastecimento público. Na verdade, esses reservatórios de porte, eles estão praticamente todos localizados na região metropolitana, ou, como chamamos no setor, na região do Alto Tietê. Bom, aqui vocês têm uma ideia. O quanto significa os reservatórios de porte, eles estão concentrados justamente junto aos grandes cursos d'água, aqui no Rio Grande, o Rio Paraná, o Paranapanema e o próprio Paraíba. Os demais têm uma porcentagem relativamente pequena de obras de reservação. Nós temos o nosso sistema de gerenciamento instalado, São Paulo foi pioneiro nisso no Brasil, e ele funciona muito bem. Nós temos aí o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, tem uma regularidade de frequência muito boa, aqui, acima de 80%. Nós temos os 21 comitês de bacia, funcionando também de forma regular, e com uma frequência acima de 70%, isso é uma média estadual. Todos aqui já ouviram falar dos comitês, aqui na região temos o pioneiro dessa fase da moderna política de recursos hídricos, e eles têm atribuições muito importantes. Mas a crise também nos mostrou que há um caminho ainda a ser percorrido para que o sistema possa contribuir com momentos como esse. Passando rapidamente aqui, fala-se muito que não temos planejamento. Aqui a gente mostra que, em diferentes estágios, todos os comitês de bacia têm seus planos de recursos hídricos. Aqui são os planos, nos comitês, as diversas unidades de gerenciamento, todos já em uma segunda, terceira, quarta ou quinta edição. Isso é um processo sistemático que os comitês trabalham. Também temos o plano estadual de recursos hídricos, que é um grande pacto que a gente procura fazer e dar diretrizes a todo o Estado. Na última versão nossa do plano, nós selecionamos quase mil, mais de mil ações identificadas e depois consolidadas e repartidas conforme os diversos segmentos que compõem o nosso sistema. E verificamos que mais de 50% dos compromissos representam 100% dos recursos. Temos, num plano de quatro anos, elencados quase 17 bilhões de investimentos. a primeira acompanhamento nós fizemos em 2012 e nós tínhamos, portanto, o primeiro ano do plano, uma execução média dentro da meta, que era 20%. Temos também um relatório de acompanhamento desse plano. E aqui, por cada um dos itens, também a situação, apenas um item não estava satisfatório. Também todos ouviram falar do plano diretor de aproveitamento da Macrometrópole Paulista. Isso aí foi uma grande consolidação dos estudos que fizemos. Em São Paulo, nós tivemos já três grandes planos, planos de grande alcance. O primeiro deles foi feito na década de 60, que foi o famoso plano Ibrace, e onde foram planejados os sistemas alto-tietê e o próprio sistema cantareira. Portanto, depois nós tivemos, na década de 90, o chamado hidroplan, ou mais popularmente conhecido como planão. Esse plano, ele, ao contrário do primeiro, que foi um grande plano de obras hidráulicas, o planão, ele revisitou todas essas obras e mostrou que era importantíssimo atacar o problema da qualidade das águas. Então, o planão, ele não fez propostas de grandes obras, nem para a região metropolitana, embora tenha estudado as obras também, o PCJ, a Baixada Santista, mas ele foi muito enfático na questão do controle da qualidade das águas, da despoluição. E isso foi feito, porque, a partir dos anos 90, se acelerou o projeto Tietê. Essa região aqui adotou a despoluição como sua maior prioridade. No início da década, nós tínhamos quase zero de tratamento de esgoto, e hoje já temos um número superior a 70% de carga removida. E agora, em 2008, o governo, então, resolveu assumir um problema que não era possível de ser assumido por uma entidade isolada. Todos sabem que, na revisão da... na primeira renovação da outorga do Cantareira, se sinalizava com a necessidade de outras obras que pudessem entrar. Essas outras obras dependiam de negociação com estados vizinhos e até... aliás, com bacias vizinhas à região metropolitana e também estados vizinhos. Além disso, nós sabíamos também que o desenvolvimento econômico do Estado, ele é nessa região que representa 80% do PIB do Estado, são 180 municípios, e aqui vivem 75% da população do Estado, nessa chamada macrometrópole, que envolve quatro regiões metropolitanas hoje, Baixada, São Paulo, Vale do Paraíba e a região de Campinas, além da região do Sorocaba. Então, nós sabíamos que, sem água, o desenvolvimento econômico do Estado ficaria afetado. Então, isso não se falava dessa crise. E esse estudo começou em 2008, e ele se desenvolveu até 2013. O que é muito interessante. Nós atualizamos todos os estudos desde a década de 60, verificamos novos mananciais que poderiam ser aproveitados, alguns a longa distância, como a própria bacia do Paranapanema, aqui, com o aproveitamento de Jurumirim, que foi contemplado, e os aproveitamentos na bacia do Ribeira. Fora isso, no entorno da macrometrópole, os aproveitamentos do Paraíba do Sul, da Serra do Mar, e aqui, diversos aproveitamentos na área das bacias PCJ, onde se destacam as barragens Duas Pontes e Pedreira, que já estão com o projeto executivo em fase final. Imaginamos que esse ano, consigamos fazer já a licitação para as obras. Aqui, um detalhe dos dois reservatórios, e que, inicialmente, o próprio comitê decidiu, o comitê aqui da região, os locais dessas obras, mas o plano da macrometrópole entendeu que não bastavam os dois reservatórios, seria necessário também distribuir essa água. Então, por isso, se definiu a necessidade de um sistema adutor que possa atender cerca de 20 municípios aqui na região, onde o principal, evidentemente, é Campinas. Elas deverão, com uma garantia de 95%, nos dá mais 6,4 metros cúbicos por segundo em relação às mínimas hoje. Uma garantia de 100%, 6 metros cúbicos. E, por falar em garantia, aí é que está o nosso problema. Um dos nossos problemas. Não é, professor Zulfo? Nossos planos, o sistema de saneamento, nós projetamos ele para que ele atenda com uma garantia de 95% do tempo. Portanto, 5% do tempo pode haver falhas no atendimento. O plano da macrometrópole, ele trabalhou justamente com isso. Para estudar a demanda até o horizonte de 2035, nós fizemos os cálculos da população, do desenvolvimento, três cenários, e consideramos que, como sempre é considerado no planejamento, 95% de atendimento para o sistema de saneamento é razoável. No caso do setor industrial, nós consideramos uma garantia de 90%. E, no caso do setor agrícola, uma garantia de 80%. E quando não ocorre isso? Quando não ocorre isso, nós devemos ter exatamente mecanismos para conviver com a situação. Seja racionalização de uso, planos de contingência, etc. O que a crise nos mostrou é que nós, sociedade, classe política, mídia, desconhece, desconhece não, não aceita. Todo mundo quer garantia de 100%. risco zero significa quase investimento infinito. Então, risco zero é algo que a sociedade não consegue pagar. Bom, quanto à cobrança pelo uso da água, é um instrumento econômico que vem sendo já implementado no Estado, começamos em 2006. Nós já temos seis regiões com cobrança implementada e funcionando. E todos esses, em amarelo, já têm decreto do governador, deverão começar a cobrar esse ano. estão em diferentes fases, mas está indo bem. Já arrecadamos 220 milhões que estão sendo aplicados nas próprias regiões mediante decisão dos comitês de bacia. O último a começar a cobrar foi o ano passado, o Alto Tietê. E os dois primeiros, foi aqui o Piracicaba e o Paraíba do Sul, tem uma característica importante, começa a se cobrar, não com o preço cheio, mas tem uma progressividade aqui. Cada um escolheu a sua. O Alto Tietê começou com 60, esse ano será 80, e só em 2016 vai atingir 100%. Outorga. A outorga, ela é um instrumento pelo qual o usuário de recurso fluido tem a garantia do direito para usar aquela água. E é importante que haja um órgão que faça a gestão disso, que contabilize em determinado lugar do rio, quanto está se usando para cima, quais os compromissos de uso para baixo, e naquele ponto que você quer água, que um determinado usuário quer água, quanto de água eu posso disponibilizar. Nós hoje, o DAE hoje, está emitindo cerca de 10 mil outorgas por ano. Isso é uma quantidade muito grande. E nós temos no Estado 65 mil usos já outorgados. Bom, aqui, da vazão que nós temos, de pouco mais de 400 metros cúbicos por segundo de vazão mínima no Estado, nós já temos outorgado de água superficial 300. Portanto, temos um bom índice de outorgas sobre a vazão mínima. E aqui, é uma relação que mostra a criticidade. Quanto mais escuro aqui, mais água outorgada eu tenho sobre a vazão mínima. Se vocês olharem o alto TGT, isso aqui chega próximo, está entre 300 e 400%. Logo em seguida, vem aqui a região do PCJ, e assim por diante, nós temos essas áreas como áreas de maior problema. Se vocês olharem esse mapa, vocês vão ver que não é muito diferente desse daqui. Bom, aqui temos, também, fechando essa parte de informações gerais, nós temos um belo sistema de informações, informações sobre a quantidade, sobre a pluviometria, nós temos redes, inclusive redes em tempo real, redes telemétricas, temos radar meteorológico, temos informações. Temos várias instituições que trabalham com isso, Agência Nacional de Água, Defesa Civil, IAC, o Ciagro aqui, enfim, e tudo isso, de certa forma, conectado. Temos salas de situação em São Paulo, em Piracicaba, Registro, Itaubaté, que monitoram a situação, produzem boletins para colocar nos sites, informar a sociedade, a mídia. Monitoramento de águas, a qualidade, água subterrânea também, temos monitoramento de qualidade, quantidade, aqui ainda, redes, bioisométricas. nessa crise, nós temos, o último dos instrumentos aqui da política, o enquadramento, que é um dos mais complexos, nós, nosso enquadramento é da década de 70, mas nós tivemos agora, recentemente, a alteração da classe de uso de dois corpos d'água, em função das melhorias que nós já conseguimos no saneamento. E isso aqui foi para socorrer, por exemplo, o município aqui de Indaiatuba e Itupeva, alteramos a classe do rio Jundiaí. Também aqui, para socorrer Botucatu, alteramos a classe do rio Lavapés, lá em Botucatu. Isso permitiu captações que antes não existiam para abastecimento público nessas áreas. Isso está em processo, a gente está trabalhando em todo o Estado com a questão do enquadramento. Aqui, acho que já é conhecido a maioria, se nós levarmos em conta a quantidade de água que nós temos, as vazões mínimas, e levarmos em conta quanto de água nós estamos usando, na região do Alto Tietê, usamos mais de quatro vezes a quantidade mínima de água. E nos demais aqui, no Piracicaba, é praticamente a mesma quantidade de água, quase 100%. Todos esses em cor mais alaranjada, já superam 50% de uso sobre a vazão mínima. Portanto, isso exige uma atenção muito especial. Se vocês olharem e se lembrarem das regiões críticas, agora vamos ver o que está acontecendo nesse período. A região do Alto Tietê e do Piracicaba, os órgãos gestores já, a partir do ano passado, interromperam a emissão de outorgas para que não agravássemos mais ainda a situação dos usos já existentes. Também algo parecido foi feito aqui na região do Turvo Grande e do São José dos Dourados. Além disso, nós temos regiões que já vêm sendo monitoradas ao longo do tempo, que são microbacias críticas, onde os comitês já declararam criticidade desses pontos. E há um regime especial de gerenciamento. Todas essas manchas roxas aqui são áreas em que o Conselho Estadual detectou uma grande concentração de poços e riscos à qualidade e, portanto, sujeitas a um gerenciamento especial. Aqui, um gráfico bem conhecido, acho que grande parte já saiu na mídia. Se nós formos olhar o histórico das vazões que afluentes ao sistema cantareira. Aqui, todo mundo sabe que o sistema cantareiro foi projetado para retirar da região da bacia do Piracicaba 31 metros cubos por segundo. Então, esse aqui é um hidrograma que mostra, de janeiro a dezembro, o comportamento das vazões. Na média, nós temos vazões altas aqui, em torno de 60 metros cubos por segundo, no período chuvoso, e depois elas caem, depois voltam a subir aqui a partir de outubro. A pior crise que tivemos foi de 1953, na série histórica, em que nós tivemos aqui a maior vazão. No ano, tinha sido de 30 metros cubos por segundo, aqui, nesse período aqui, próximo de abril, maio. E essa era a referência para todos os estudos, inclusive foi a referência para o próprio estudo da macrometrópole, porque, na série, era o pior que nós tínhamos. Em 2014, nós tivemos aqui um comportamento muito abaixo do pior da história. Para se ter uma ideia, a diferença em volume do que chegou em 1953 para o que chegou em 2014, representa cerca de 35% em volume do sistema cantareira, porque o sistema cantareira é próximo aqui de um bilhão de metros cúbicos inteiros, e isso é o que chegou na área do sistema equivalente na bacia do Piracicaba. Em 2014, o janeiro de 2014, de 15, desculpa, foi pior que o janeiro de 2014, o ano anterior. Quer dizer, um dia as coisas têm que melhorar, então, em fevereiro, nós voltamos para um nível de afluência próximo do que ocorreu em 1953. E todo mundo já disse que choveu bastante. Mas, como o solo estava muito seco, choveu, de fato, bastante. O solo estava muito seco, a vazão que chegou foi ainda muito reduzida. Na região metropolitana de São Paulo, quatro fatores principais foram utilizados, quatro ferramentas para o enfrentamento da crise. A primeira delas foi já, e isso vem ocorrendo de forma contínua e progressiva, um avanço, um remanejamento de áreas atendidas do sistema Cantareira para o sistema Alto-Tietê e o sistema Guarapiranga. E, com isso, foi possível tirar 2,4 milhões de pessoas do sistema Cantareira. Depois, em maio, nós fizemos, foi entregue a obra da primeira reserva técnica, que possibilitou que nós atravessássemos o período mais crítico da estiagem, chegássemos até novembro, e depois, em novembro, iniciamos a segunda reserva técnica. O bônus permitiu também uma redução de 3,4 metros cubos por segundo, e, a partir agora desse ano, também o ônus para aqueles que não estão cumprindo a meta. Além disso, com as medidas de redução de pressão, foi aqui, talvez, o efeito mais significativo que se reduziu essa demanda em 10 metros cúbicos com a redução de pressão na rede. Bom, aqui foi o resultado, que nós atingimos até agora, fevereiro, fevereiro passado, uma redução na produção do sistema Cantareira, que estava no patamar de 32 metros cúbicos aqui, no início de 2014, para agora 14,2, uma redução de 17,5 metros cúbicos por segundo. E aqui o efeito de cada uma daquelas ações, aqui as permissionárias também foram renegociados, os volumes de entrega, além do que eu já falei. Bom, em síntese, no curto prazo, nesse ano, nós precisamos perseguir esses pontos aqui. Consumo urbano, ampliar a informação, não sei se todos notaram, não só a Sabesp, mas o próprio governo está com uma campanha, o Cada Gota Conta, e que está procurando explicar para a população de que é uma crise realmente séria, e buscando dar as dicas, porque se eu não tenho oferta de água, o que é mais eficaz é diminuir o consumo. É a gestão da demanda que é o mais eficaz nesse momento. E buscar os instrumentos econômicos, como o bônus e o ônus, para incentivar ainda mais essa redução de consumo. Na área industrial, nós estamos incentivando, e o setor está procurando também, aumentar o seu reuso. No consumo agrícola, buscando uma conscientização do setor para se regularizar, buscando a outorga, e buscando também práticas conservacionistas. Conseguimos com a FAESP um trabalho muito bom, que agora nós já temos o que chamamos de ato declaratório, não é a outorga ainda, mas o que era praticamente zero, o número de usuários cadastrados, hoje nós já temos aqui no PCJ cerca de mil novos cadastros. E o conhecimento do uso da água é importante para fazer a gestão da crise. Também foi instituído, nós temos os comitês, mas eles têm uma dinâmica de trabalho que é baseada em uma discussão prévia, câmaras técnicas, plenário, e isso é um processo um pouco mais lento. Então, foi instituído esse comitê de crise para dar uma relação direta dos prefeitos, da sociedade civil e com o governo no escalão mais alto para discutir e agora elaborar um plano de contingência que foi constituído desse comitê de crise, foi instituído um grupo técnico de sete pessoas que deve, que está iniciando essa semana a preparação desse plano de contingência. Na Grande São Paulo, as obras emergenciais para 2015. Essas obras foram planejadas partindo da seguinte premissa, que nós teremos, em 2015, um ano igual ou até um pouco pior que 2014. Então, é nos prepararmos para uma situação, por exemplo, do período seco, que realmente essa crise pode ser que continue. Então, daí foi, estamos fazendo de forma emergencial, buscando ligar Billings com o Tayasso Peba, que é reforçar o sistema alto Tietê, porque ele foi muito depletionado por conta do apoio que ele deu para o próprio Cantareira. Aqui também, na vertente marítima, buscando obras emergenciais a fio d'água para apoiar outro reservatório do alto Tietê. Aqui, outro reservatório também na vertente marítima, reservatório não, captação, para apoiar o alto Tietê. O Guaió já está em fase de obra, é um rio de pequeno porte, mas que é um manancial que ainda pode ser aproveitado, tudo isso aqui teremos que dar um upgrade nos tratamentos de água. E o rio Guaratuba, isso aqui já foi feito. Para o Guarapiranga Billings, nós vamos fazer uma ampliação dessa estação elevatória, que, para poder captar mais um metro cubo por segundo na represa Billings, para jogar no Guarapiranga. Aqui, dois afluentes, aqui do do Alto Ribeiro, ali, para reforço do Guarapiranga, e mais, esse aqui também da mesma região para o Guarapiranga. No médio prazo, isso aqui já foi anunciado, todos sabem que foi até o Supremo Tribunal Federal a questão do uso da água do reservatório Jaguari, que é um curso da água do Estado, mas é afluente do Paraíba do Sul e faz parte das regras gerais lá de operação do Paraíba, que é regulado pela Agência Nacional de Água. Então, esse acordo já foi assinado, então está, vamos dizer, pactuado com o Rio, com o Minas, o uso dessa água aqui. Esperamos que agora, em dois, três meses, no máximo, essa obra esteja iniciada, já foi iniciado o processo de licitação. E isso aqui é importantíssimo para a região aqui também, porque recuperar alcantareira significa segurança hídrica para as bacias PCJ também, é óbvio. Além disso, aqui, uma inovação, estamos, em estado avançado, protocolamos no PAC também, duas estações de reuso potável indireto, uma usando o esgoto do interceptor Pinheiros e a outra esgoto lá da estação Barueri. Do Barueri para o Alto para o Baixo Cotia, 1 e no Guarapiranga 2. Aqui, aquelas obras que estão sendo iniciadas a fio d'água, depois serão complementadas, vão chegar a 2.8 da vertente marítima para o Alto GT. Para o Rio Grande, essa é uma outra obra, está no plano da Macrometrópole, nós temos o braço do Rio Grande, que abastece o ABC, e aqui tem o braço do Rio Pequeno, que é um pouco mais próximo lá do final da Billings, que essa interligação também está protocolada no PAC. E aqui as duas barragens na região do PCJ. Então, em termos de obras existentes, são essas, essas obras são as obras emergenciais que eu falei, e essas as obras de médio prazo, essas verdinhas aqui, que é o Jaguari, aqui, essa obra que já está em andamento, isso aqui também é uma curiosidade, que nós, essa obra está com a capacidade instalada, projetada para 4.7, mas toda a instalação permite levar 6.4, desde que ao invés de bombear 20 horas por dia, se bombeie 24 horas. Então, esse é o plano para que possamos, no curto e médio prazo, ter um aporte de cerca de mais 29 metros cúbicos para a região. Bom, a médio prazo e longo prazo. A gestão da demanda é algo que tem que ser encarado por todas as regiões do Estado hoje, como algo permanente e efetivo. Não pode mais ser um discurso trocar os vasos sanitários antigos, trocar torneira e chuveiros que gastam muita água, buscar a estrutura tarifária também adequada e ação para que as habitações coletivas tenham medição individualizada. Controle de perdas e reuso. Então, essa é a base de um plano de gestão da demanda em que o nosso secretário está agora efetivando para que nós possamos colocar em prática. Alguns aprendizados para terminar. Em primeiro lugar, é absolutamente necessário que os órgãos gestores da esfera estadual e federal trabalhem de forma harmônica e conjunta. Isso foi demonstrado aqui no PCJ mesmo, onde já se estabeleceu uma regra que ainda não foi utilizada. no caso da crise se agravar, tem alguns gatilhos, conforme a vazão que está no rio e no ponto que estiver, para que os usuários reduzam as suas captações. Os planos. Eu mostrei que nós temos o Conselho Estadual, nós temos os comitês de bacias, entretanto, nenhum desses colegiados, eles conseguiram, por exemplo, estabelecer, no caso os comitês de bacia, quais seriam as prioridades de uso numa crise. E nesse ponto, se não tem isso discutido de forma absolutamente pacífica e aprofundada, e essa não é uma discussão simples, na crise, quem tem que decidir é o órgão gestor. Então, o sistema de recursos ídios precisa preencher essa lacuna, que é produzir essas ferramentas para os órgãos gestores. Nós tivemos uma adesão da população, mas nós temos que manter um trabalho mais permanente, porque a população realmente tenha a água como algo finito e tenha uma relação diferente com a água, como agora, na crise, vem demonstrando. Plano permanente de gestão de demanda, como eu já mencionei, e os planos de contingência que nós não estávamos acostumados e ninguém esperava a crise nessa magnitude, portanto, agora nós temos que fazer quase que planos de emergência por conta da situação sepremente. Bom, agradeço, fico à disposição, agradeço a condescendência da mesa aqui com o prazo. Obrigado. Obrigado.